Vão pra eles, Pixibans, a telinha pra vocês! E vale lembrar aqui também que a equipe que ganhar essa partida vai pra 5 pontos na tabela e o atual sexto lugar, que é a Rinsga, tem 7. Com 4 jogos faltando, eles ficam ali, é só 2 pontinhos de distância, então uma semana de distância, Milon, dá pra tirar nessa reta final. Você que é louco dos números aí e gosta disso, você viu que no começo do dia a tabela tava literalmente espelhada? Tava uma coisa linda pra quem tem toque. Tava bonita, já não tá mais tão bonitinha assim, não. O pessoal já foi se separando, ainda mais com o próximo jogo, né? Lembrando, próximo jogo, Pen e Laude, quem ganhar também, garantir a vaga no playoff. E aqui no jogo, né, a gente já vê um ban um pouco mais diferenciado. Na verdade, dois bans que não são tão comuns assim. Um que é o Ziggs, que ele brilha muito, por exemplo, quando tem essas composições de dano físico, quando ele precisa ter um AD Carry pra seguir, dá follow-up no engage, ele só vem, dá aquele ultão e é nóis. E tem também aqui a Leblanc, que veio aparecendo agora, tanto no Cable Locals internacionalmente, veio recentemente aparecendo, os buffs que teve nela, os buffs que teve nos itens míticos, que ela pode fazer aquele custo reduzido. E a gente já vê também um first pick em Lissin, que tá aparecendo muito aqui. E acho que é muito importante também pra tirar o Lissin do gato. Isso é a sua principal escolha, é o que ele joga melhor, é o que ele roubou um monte de coisa ontem também, não deixou o Edge jogar direito. Então, uma escolha importante pra INTZ, tanto como força pra eles, como pra tirar do adversário. E sobre esses Ziggs, tanto contra INTZ e Rinsga, foi removido nos dois jogos desse fim de semana, se eu não me engano. E os times estão focando, né? Porque você tem alguns times que estão começando a gostar do atirador, como você falou, atirador mago na rota inferior, pelo scaling, pelo dano que ele dá. Cara, se você for ver, ele atira as bombas, né? Então ele é um atirador. Eu não sei que preconceito é esse aí. Inclusive, eu até fiz uma carinha, porque esse Shinzal, ele tá sendo muito banido. A gente viu ele mostrando bastante serviço no jogo da Rinsga. É um pick que tá muito forte. E assim, a Miner já apresentou dois picks fortes. E agora no terceiro, meu Deus, eles vão vir de novo com o Ezra e o Zoe, que é um povo kiddico, roubado pra caramba, junto desse Shinzal que tem sido bastante banido também. É, e Zoe também é uma escolha muito boa do piloto, já conseguiu uma vitória com ela. É uma chance dele se provar, né, de novo nessa rota do meio, porque o que ele fez ontem, imagina fazer mais uma vez por aqui, dessa vez contra o Envy. Acho que o Envy, no entanto, com esse Silas também, foi um jogo excelente dele ontem, pra ele ditar, né? A gente falou bastante, Milon, durante a transmissão ontem, de como o Envy tem sido o líder da equipe, é o cara que inicia, então o campeão como o Silas, que tem esse controle de grupo, que tem esse poder de iniciação, é perfeito pra ele. Não, e assim, é um campeão que ele tá muito habituado, a gente lembra daquela final contra o Tim, o Tim 07 e tal, eu sei que tem pensado chorando aí na sala, mas o Menino, ele representa demais com esse campeão, e a gente também vê aqui os banimentos. O Olaf sendo tirado, eu já vi muito isso, geralmente quando um time tem Shinzau, eles preferem não jogar contra o Olaf, não é injogável, mas o que acontece? O Olaf, ele duela contra o Shinzau, e ele também dá o dano de muito perto, e todos os campeões que são, que dão o dano de muito perto, são relativamente melhores, né, contra a Shinzau, que tem aquela ultimate que bloqueia o dano de fora. Por outro lado, a NTZ vai banindo também o mundo, e é um campeão que é muito forte pro Truclaxo, o cara é a rocha da top lane, é o melhor weak side do Brasil, e também um brownzinho aí, que é um pick bom contra a Tristana. É um pick bom de um time que quer fazer entrada, né, você tem Tristana ali sim, Silas, já são campeões que querem entrar, por mais que Tristana é tudo bem, tem um alcance muito alto, mas dependendo da teamfight, ela gosta de ir pra cima junto com o resto do pessoal, então, já tirei esse brown EZ, que seria uma rota inferior super tranquila, super segura, mas EZ Leona também é outra que a gente conhece muito bem por aqui, Merlon, de poder botar pressão na rota inferior e o potencial do Rock sair pelo mapa, podendo criar um pouco mais. É, a Leona, ela pode não ser um dos melhores suportes ali nos primeiros níveis, mas ela combina muito com o EZ, porque tem o spike do level 6, tem o All-In também decente ali, em certos níveis, no nível 3, especialmente na rota, enquanto isso, o outro lá, ah, e tem outra coisa também, você não quer pegar um Alistar contra um Silas, sabe, o que a gente viu na parte da passada, que justamente, o escuro fez isso, e deu uma tranquilidade muito grande ali pro Avenger, que tinha perdido a sua rota, mas sempre roubava a ulti do Alistar, e ficava muito tanque de Silas. O Kong aí, sendo garantido a cegas, e eu quero ver a resposta do nosso amigo Truplex. O que será que ele traz contra o Kong? Teve o Urbot, que ele utilizou uma vez, se eu não me engano, foi no matchup contra o Kong, pra justamente pressionar ele um pouquinho mais, mas olha, Iorik aparecendo aqui, mas não fala um pouco pra gente aí, desse matchup contra o Kong, ele consegue crescer pra cima do seu adversário, imagino. Cara, sim, mas ele não pode ser de abate cedo, você tem que ter em mente, que o level 6 do Kong, ele é ridículo de forte, então eu quero ver se o Sting, ele vai abusar justamente do começo de jogo do Iorik, que é fraco, e ele é bem vulnerável a ganks, porque ele não tem, de fato, um método de escape, mas se ele consegue crescer, ele fecha ali, uma Ninja Tab, por exemplo, que ele tá contra três campeões de dano físico, é um item bom pra ele, ele começa e fecha o seu primeiro mítico, e assim, eu não sei se ele vai querer explorar aqui, o Quebra Cascos, que é um item que eu acho que nem foi feito no CBLO ainda, eu não sei se ele vai pra isso, enfim, é um campeão que se você deixar ele na dele, ele cresce, você tem que pressionar, você tem que dar algum tipo de vantagem pro SKB, amassar esse campeão, pra depois ele não ser um monstro no split. É, chefe, não pode deixar esse Iorik sozinho não, em NTZ, vai ter que fazer alguma coisa cedo pra ele, conseguir o controle daquela parte superior do mapa, quem sabe já levar aquela torre, começar a avançar a visão, a gente sabe o jogo, quando você quer tirar um split pusher de partida, então, tem que dizer que tá em cima disso. É, meus amigos, que beleza, então, Iorik aparecendo na Rota do Topo, é isso que a gente gosta de ver, picos diferentes aparecendo por aqui, pra você ter noção, dei uma buscadinha relâmpago aqui agora, apareceu uma vez, no mundo, e foi, numa liga francesa, perdeu, vamos ver agora aqui, no Brasil, Iorik contra o Kong, e eu estou muito curioso pra ver o que é que vai acontecer aqui nesse jogo, as duas equipes sabem que precisam vencer, pra continuar sonhando com essa classificação, com o sexto lugar, duas equipes já classificaram, mais uma vai classificar no próximo jogo, então as vagas vão diminuindo, as possibilidades vão ficando cada vez mais apertadas, meus amigos, se quiser rodar da 14 do CBLOL, estamos chegando na reta final, daqui a pouquinho é o Playoffs batendo na porta, então vamos pro jogo, INTZ de um lado, NETULS Miners do outro, só uma saída 2-0 no dia de hoje, então, tá valendo! E olha, Xabi, eu fui ver o ano todo do Iorik, porque você falou desse split em si, do ano, teve mais quatro jogos, e mais quatro derrotas, então ninguém ganhou de Iorik esse ano ainda. Eu olhei esse split, aí o skit foi lá, pegou, piorou, eu só achei que ia dar uma segurada no menino, ia dar uma animada, mas não, estamos 100% perdendo aqui, será que o Toclox vai mudar essa história? Vamos ver aqui dentro de São Deus, porque ele precisa demais, então, pra sua equipe conseguir render. Pelo menos foram cinco matchups diferentes, esse é o sexto matchup diferente de Iorik, então cada um tentou de uma forma, enquanto a gente viu ali no início, a torcida da INTZ, animou com a vitória de ontem, gostou, chegou bem pra hoje também, pra apoiar a sua equipe, porque a gente conhece aquela INTZ de fim de torneio, né, chefe, começa a crescer, começa a brigar por essa vaga de playoff, será que eles conseguem repetir a história de novo? E vocês aí que estão torcendo, meus amigos, podem continuar, porque aqui é assim, vocês vão torcer, vão aparecer na transmissão, é só mandar sua hashtag Sabelol junto, com a hashtag GoNTZ, e a hashtag GoMiners aí, manda que nem o Nicolas, e vai também torcendo bastante aí pela sua equipe, esse aí é o INTZ, daqui a pouquinho com certeza vai ter representante da Miners aí também, pra locomotiva tentar embalar, pra cima dos intrépidos, e claro, o foco já vem aqui pra parte de cima, e a gente já vê essa troca demais aqui, por parte do SKB, um pouquinho mais de dano em cima do Troclax, ser aquilo, como o Milon já tinha falado, abusar um pouquinho do early game, né? É, tem que crescer, os primeiros níveis do Wokong, são sempre muito fortes, a gente comenta em muitos matchups, de como o Wokong, a nível 1, consegue pressionar, a gente já falou isso algumas vezes aqui, com o próprio Milon, de a Camille, Irelia, enfim, algumas coisas que ele consegue pressionar, nesse primeiro nível, e o Oric não foge muito dessa regra, ele continua aqui, o SKB, tentando criar seu espaço, na rota superior, e quem sabe, criar um cenário, que o Sting pode aparecer por lá, para conseguir esse abate. O Shinzal do Gato, ele mandou o full clear, né? É o que parece, porque ele já vai começar ali pelo vermelho, foi para a parte de cima, pode descer para as Aquamnias agora, enquanto que, do outro lado, o Sting vai fazendo ali, dois campos da parte inferior, e já subiu, então ele já parte para essa parte de cima da selva agora, ele já vim para esse bônus vermelho, ele está conseguindo fazer um clear um pouco mais rápido, enquanto que o Gato ainda está um pouquinho atrás, e ainda optou pelo full clear, então vai demorar para descer para essa parte inferior. Quem sabe eles conseguem montar um dive aqui, com ele estacada, Marlon? Quão seguro é um dive num Ioric, no início de jogo, você acha? Depende muito de como ele, controlar sua barra de HP, você está vendo que ele está, deixando de farmar bastante minions, porque ele não quer perder muita vida, justamente para não ser divado, então ele está jogando muito certinho, assim poderia se dizer, essa matchup, e agora, o Skabele deu recall, para pegar aquele item de vantagem, pegar aquela batedora, para já conseguir acelerar o seu segundo item com isso. Perfeito, está aí a batedora, então, nas mãos do SKB, foi a escolha inicial, o Sting, então, vem para esse primeiro aronguejo da partida, aqui, também na parte de cima do mapa, enquanto que lá embaixo, o Gato vai completando o seu full clear, o Sting vai chegar para cima do piloto, um pouco ecoado, agora, a situação se complica, por isso, por isso, é obrigado a gastar esse flash, vai para a segurança da torre, já perde um feitiço importante, agora, o piloto da equipe da Mimes. Tira um pouco da agressividade da Zoe, embora, ainda, é Zoe, ela pode tirar um flash do Minion, e de repente, ela volta a te pressionar, mas, você tem uma esperança a mais, contra ela, agora, para conseguir um abate no futuro, a gente estava vendo, que o piloto estava jogando bem para frente, está querendo deixar o Envy paradinho na rota do meio, e abrir esse espaço para o Gato. Interessante, também, eu estava vendo aqui as escolhas de feitiço, na rota inferior, a gente vê os suportes, com feitiços diferentes, incendiar nas mãos do Redentor, e exaustão nas mãos do Hulk, a gente costuma ver leonas, bem agressivas, querendo combar para o Dan, mas, como tem essa lane phase do Ezreal, talvez ela queira, resguardar um pouco mais, a segurança do seu campeão, até porque, posteriormente, também é bom segurar ali, a aproximação do Envy, a aproximação do SKB, a aproximação do Sting, esse exaustão aí, pode fazer realmente a diferença. É exatamente isso, no cenário de teamfight, de repente, o Kong acha um flanco, chega na sua backline, e você joga exaustão nele, e de repente, ele não vai explodir, o seu alvo principal, não vai explodir o seu carry, mesma coisa vale para o Envy, é um pouco mais defensivo, como você comentou, mas, para o cenário de teamfight, pode se pagar muito, no decorrer do jogo, enquanto, do Redentor, o Alistar, junto de uma Tristana, incendiar 100%, você quer explodir quem você pegar. Enquanto que o primeiro dragão do jogo, já está disponível naquele covil, o dragão das nuvens, como vocês podem conferir aí no mapa, vamos ver se algumas das equipes, vai tentar fazer cedo, foi uma semana, um final de semana, de dragões um pouco mais demorados, mas, nesse jogo, a gente já vê, e a NTZ tentando dar uma controlada, no covil, o Hulk também, vai esperando, tem uma sentinela de controle, o Redentor volta agora, para essa rota, os dois caçadores, estão lá em cima, então, nada de gank, se tiver troca, vai ser realmente, nesse 2x2, o Hulk, vai tirar essa visão, agora da sentinela, juntamente com um drop, mas, parece que eles não estão procurando, muita agressividade por aqui não, estão ganhando um pouco de terreno, continuando esse farm, garantindo uma cobertura. Sem gank em lugar nenhum, não é muito difícil, todas as rotas bem equilibradas, no topo, como a gente já tinha falado, mais cedo, o Truclax está abrindo mão, de muita coisa, você vê ele ficando atrás de farm, para não trocar, para não cair o HP, para não abrir espaço, para a chegada, do Sting por lá também, daí os dois caçadores, vão trocando farm, agora o dragão iniciado. Olha mais isso, diga lá, foi uma janela, que eles poderiam ter abusado, de um gank top, mas eles em vez disso, preferem a mid lane. Pressão para cima do piloto, são três para cima dele, e aí é Frostblood, não teve nem para onde clicar, é a bate garantido, Milon agora acelera em MTZ, hein? É, e como eu estava falando, eles estavam com uma big wave, ali o SKB na top lane, para o plano de jogo, é muito interessante, ser ferrar com o Yorick, só que eles optaram, por simplesmente jogar, mais por essa parte de baixo, conseguiram punir, aquele flash que anteriormente, tinham tirado da Zoe, então dá vantagem aqui, para o Envy, liberar mais a rota dele também, é extremamente inteligente, Skit. É, você quer também acelerar, esse Silas, acho que é o cara, que pode realmente, abrir o jogo da MTZ, como a gente viu justamente, acontecendo ontem, e um TP gasto, bastante recurso, mas ele também, leva o objetivo, não fizeram o dragão, foi só o abate, para resetar, para voltar para o mapa, o mais rápido possível, mas como o Milo comentou aqui, chefe, o objetivo é o abate, é você conseguir, esse recurso no Envy, conseguir um pouco mais, para o Sting também, e depois, tem que focar um pouquinho, no top sim, em algum momento, eles vão ter que ir para lá, porque não dá para deixar, esse Oryk sozinho mesmo. e o First Blood ficou, para esse KB, então já deixa ele, numa posição de quem sabe, pressionar ainda mais, essa rota do top inicialmente, para tentar quebrar, o ritmo do True Klax, porque a passagem do tempo, como vocês já ressaltaram, é perigosíssima, a favor da equipe, da NETT, os Miners, e meus amigos, esse é o quarto jogo do dia, mas na sequência, tem jogaço, tem nada mais, nada menos, do que o jogo da semana, é loud contra a pin game, é o combate das multidões, está todo mundo, querendo ver, o que é que vai acontecer, se a tropa vai fazer o L, ou se os tradicionais, vão levar a vitória para casa, então fica ligado, que a gente vai encerrar, esse domingo, com chave de ouro, olha só essa pressão, da rota do meu, que beleza desintegra, não deu nem para clicar, evaporado piloto, Milon, não, e olha só, eles liberando a mid lane, isso que eles estão fazendo aqui, é excelente, para o mapa, porque depois eles podem, simplesmente comer, a parte do top, se você tem uma Zoe, que estava pressionando o Silas, que estava tendo, que ficar recuado, na sua torre, liberado para jogar o mapa, depois eles podem jogar, para onde quiserem, esse kit. Exato, eles vão agora, conseguir um Envy, que vai ter a prioridade no meio, vai estar empurrando, o adversário, para debaixo da torre, e começam a entrar, um pouco na salva adversária, você vê que o Envy, já faz essa rotação, e repare, justamente na visão, a Miner, está jogando, as cegas, aqui em grande parte do mapa, tanto que o piloto, foi pego, nessa jogada, agora na rota no meio, justamente, porque a visão do Envy era muito superior, tinha sentina na rota, na moita, em todos os lugares, para eles poderem criar, e eles continuam justamente com isso, para poder achar, mais janelas, mais oportunidades, e daqui a pouco, com o Envy completamente livre, eles vão engolir, a parte superior do mapa, como o Marlon comentou. A vantagem já está ficando grande, a vantagem já está bem complicada, aqui para a equipe da Miners, abate em jogadores-chave, SKB, Sting, Sting criando muito bem, vem agora a equipe da NTZ, para tentar se recuperar, esse primeiro anato do jogo, vem descendo também, o Tuklax por ali, mas se não, vou fazer o Envy. Vamos desistir, deixaram para lá, primeiro anato do jogo, fica com a equipe da NTZ, é mais uma conquista para eles. E agora, Yorick, pelo menos com seu ultimate, vai tentar empurrar um pouquinho, por ali, até o papel dele, conseguir levar essas torres, conseguir levar esse objetivo, até por isso que o Arauta é tão importante para a NTZ. Se a Miners pega esse objetivo, e de repente entrega duas barricadas para o Yorick, ou quem sabe, até faz uma rotação, um gank, e dá a torre para ele, tudo o que você fez nesse início de jogo, para dar recurso para o Envy, meio que vai por água abaixo, ou pelo menos, a Miners consegue equilibrar muito bem isso tudo. E agora, eles vão para esse Dragão das Nuvens, não é prioridade para ninguém, só vão tirar do caminho mesmo, a gente já sabe que a alma não vai ser essa, o que é ótimo. Opa, já é para glorificar de pé, Igreja, realmente aqui, a alma das nuvens já vai embora. Opa, é isso que a gente quer, rapaz, olha só, não vai ser nem montanha, nem nuvens, é oceano e infernal, esse jogo vai esquentar, hein. O jogo vai ser bom, o jogo vai ser bom pela parte inferior, e uma composição de teamfight, que tem em TZ, também é muito bom. Acho que, para o próximo Dragão aqui, Marlon, seria legal, ou interessante, e em TZ, começar a focar ele, já pensando na alma depois. Hum, pode ser, mas o que acontece, é o famoso Ezbron, tem o Spike nos dois itens, é muito difícil você separar contra ele, você tem o Iori que vai escalar bem, a Zoe tá um pouco mal no jogo, mas o Xin Zhao também escala bem, esse Dragão que a Miners conseguiu, Chepão, consegue dar uma aliviada nessa pressão deles, porque eles são o time que vão querer escalar até certo ponto, e nesse momento talvez seja até interessante eles não entrarem em muitas brigas de igualdade numérica, que eles podem vir a perder, porque esse Dragão já deixou eles numa posição mais tranquila. Exato, para acumular essa contagem de Dragões aí, para uma futura alma, para a Miners é bom demais, exato, então, o ponto aqui talvez seja ceder o menos possível, ceder o mínimo, para a equipe de NTZ. Principalmente para acumular passagem de tempo para o Xin Zhao, para a Zoe, principalmente para o Yorick, o Ezreal também garantia ali os seus itens, e conseguir se fortalecer, então a Miners tem uma composição para late game, para uma passagem de tempo, mas a NTZ não quer deixar, faz silêncio, segura, segura por aí, porque já foi isso, agora não tem essa, pode gritar, porque agora é Corre Berg, porque a equipe da Miners viu e a NTZ vai para longe. Achou o piloto, agora não foi pego, porque seria ele de novo, que ia tomar o gank da NTZ, a surpresa de todo mundo em volta dele, enquanto o Rota é inferior, olha o drop já, pressionando bastante aqui o Mikão, mas sempre tem que tomar cuidado, porque quem tem a prioridade no mapa, ele está zanzando por aí, primeiro a NTZ, você vê o resto do pessoal, já se encaminhando para a parte inferior, vai entrar na névoa, e o drop vai ter que recuar, pelo visto. Vai fazendo a rotação agora defensiva, a equipe da NTZ para recuar, depois de ter colocado algumas sentinelas, a Miners vai fazendo a retirada, e aquilo, a NTZ está procurando, ele já conseguiu esses dois abates, liberaram também esse arauto, não utilizaram ainda, está quase ali chegando, no quarto final de tempo, mas a equipe da NTZ precisa criar, eles sabem disso, então eles estão buscando, mas parece que a Miners escutou aqui, o Skit e o Milon, que estavam jogando sem muita visão, e agora amigo, tem sentinela no mapa todo. Jogando de Zoe, você precisa né, ela tem que acertar as bolhas do Soninho, ela tem que pressionar o adversário, sem visão ela não pressiona ninguém, a gente sempre comenta que uma Zoe sem visão, não consegue fazer muita coisa, não consegue realmente, fazer o seu papel, ser a campeã que ela pode ser, então a Miners tenta remediar isso, mas como a NTZ já tem uma certa vantagem, eles também cauteram isso tudo muito bem. Eles liberam então esse arauto na rota no meio, o arauto libera algumas barricadas para a equipe da NTZ, nem chegou perto de derrubar aquela torre, mas atenção tem que ficar aí no topo, porque olha só que absurdo, meu amigo, que moral, que desnecessário, que isso? Já tá de quebra cascos hein, já tá, já tá pra ir pra split push 100% aqui o Truclax, ele não vai sair desse topo jamais, mentira, depois que ele levar as duas torres ele troca. É exatamente, ele vai sair quando não tiver mais nada pra conquistar, ele tá só atropelando o Milo, e é essa a função dele. Sim, e é interessante que ele já rushou o item de split push, antes mesmo do item de fulgor, porque já mostra a proposta dele, e realça ainda mais o ponto que a gente já trazido, e que a Miner's garantindo esse dragão vai ser muito bom, porque eles não vão precisar brigar tanto pelos outros. Pois é, enquanto, nossa, olha que tá castigando já, isso foram só os Carniçais, mais um pouquinho do Ultimate ali, que tava canalizando, o Truclax já tá daquele jeito, eu quero ver embate, eu quero ver quando ele puxar o X1, quem vai levar melhor aí nessa rota do topo, é se caber o Truclax, porque meu amigo, já tá fazendo um bom trabalho, já tá conseguindo o seu primeiro, já tá conseguindo não, já conseguiu o seu primeiro item, voltou pra base agora o SKB, tá voltando a pé, o Truclax vai demorar um pouquinho ainda, pra fazer o Clash em cima daquela rota, então vai poder preservar o Teleport SKB, dá pra chegar a pé tranquilinho. Mas, o Shepard, o Yorick nunca luta a X1, é sempre o 2x1, é ele e a Madami ali, brigando constantemente, ele e a torre, tchau. Meu Deus do céu, Riot Games, o que é isso? Que dano é esse na torre? Caiu! Aí, que absurdo esse dano, e foi embora. Sem item mítico, sem item de fulgor, que só vai ficar pior, isso só piora, daqui a pouco ele tá dando mais dano do que um Ziggs numa torre, então tem que tomar bastante cuidado, realmente, com o Truclax nessa rota lateral, o que ele pode fazer, o tempo que ele vai ter, e assim, um possível TP pra teamfight do Yorick ali, com 2, 3 itens, também é preocupante, ele também machuca numa teamfight, enquanto isso agora, dragão vai nascer, e INTZ, vamos ver se, vamos priorizar, tem que priorizar nesse ponto, que se a Miners pegar mais um dragão, é muito tempo que eles ganham nesse jogo. Exatamente, então eles não podem deixar de jeito nenhum, drop foi conectado, onda sônica conseguiu sair, translocou, belo flash, que beleza, vai Caetano, vai segurando, vai virar o dano, o R2 pode cair, aguentou, mas aguentou por muito pouco, vem chegando, vai portar barra de incendiário, olha isso, todos a bordo, o piloto chegou na locomotiva da Miners, na rota inferior, e olha, tentativa de dive, o timing não foi muito bom, deram volta pela torre, não conseguiram combar realmente os controles, e a resposta da Miners foi boa, jogaram bem na rota, jogaram bem na defesa, mas olha, em TZ não tem que parar não, ai ai ai, já tem dragão feito, mas e aí, SKB, a sua chegada é pra quê? É pra abate, o drop vai resistindo, bastante vida ainda, mesmo assim, tá concentrado a carga, ele conseguiu sobreviver, ele sobreviveu, não falaríamos a mesma coisa da torre, na rota no meio, porque o Yorick tá macetando, ele continua fazendo o trabalho dele, o Truklax ignora a batalha, ele quer estrutura, a Netshoes Miners vai dominando o jogo inteiro, em todos os aspectos, chega o Redentor, mas já é tarde demais, a torre já caiu, a Miners domina o mapa, não existe, esse campeão não existe, quando ele tem esse espaço, quando ele tem esse tempo, e a Miners de novo, se defendeu muito bem, a NTZ tá pecando, porque a coordenação deles tem que ser boa, é muita defesa da Miners, né, você tem um EZ pra poder escapar, você tem uma Zoe que vai te afetar, de muito longe também, então eles não entregam ali, uma brecha muito grande, quanto eles deixam o Yorick, vai levando, vai crescendo. Cara, isso foi um desastre total, pra equipe da NTS, total, a Miners ainda conseguiu garantir, esse dragão, pegou a torre no mid, num momento, onde a NTS deveria, né, conseguir absolutamente dominar, e assim, teve muito a ver, com o Misplay, que eu vi ali, do Redentor, chefe, que isso é bem comum, até nos Alistar, de alto nível, quer dizer, quando o cara é muito, muito bom, não, em vez dele, simplesmente, dar Q flash, ele quis dar o W, pra depois dar o Q, numa pessoa que tinha flash, ele sabia que tinha muito bem, a capacidade de flechar, nisso, o drop conseguiu se posicionar, muito bem na luta, e assim, já aconteceu isso, até no meu time, e ferrou bastante, a nossa partida, então eu tô até um pouco triste, aí, pela equipe da NTS. É, deu pra ver, deu pra ver na hora, né, lembranças do passado, preto e branco, Milon chorando, mas realmente, é complicado, o Milon puxou, essa experiência, porque é pesado, porque dependia disso, se tivesse acertado, a batalha era outra, mas aí não acertou, deu muito ruim, vai tentar fazer a pressão, pra cima do Rock, mais uma vez, será a bolha do soninho, piloto entrando com dano, vai recuando, dragão vai demorar ainda, pra nascer, foi só uma troca de dano mesmo. Ô gente, meus amigos, meus caros espectadores, meus colegas de trabalho, você tem o York, que tirou um Ruptor Divino à vista, ele não tinha nada, na peça nenhuma, ele tem um Ruptor Divino à vista, nesse momento, ele já tá de dois itens, ele já está, ridículo, pra poder lidar com ele, e a gente tá aqui, desde o início do jogo, olha só o Minion, o que faz isso, é só o Minion, do quebra-cascos ali, empurrando. Meu amigo, é muito absurdo, é incrível, nossa senhora, eu quero ver o Tukakis, também lutando um pouquinho, eu quero ver isso, virando em campeão, por enquanto, ele tá ignorando, ele só, bate em torre, ele é o pacifista, nada de abates, ele só quer destruir, a estrutura vigente, da sociedade, imposta em Summoner's Rift, que são as torres, e agora, só porque eu falei, ele foi atrás do Aave, já vai batendo na torre, e o Aave, meu amigo, vaza dali. E vamos explicar um pouquinho, da dinâmica, do Split Punch, porque a gente viu, uma vertente dela, que foi a Miners, atraindo muito a INTZ, ou a INTZ, se atraindo, para o lado contrário, da Miners, para tentar criar, uma vantagem por lá, e dando errado, e com isso, o Tukakis, aproveitou, e conseguiu levar, bastante do mapa, agora a gente viu, um pouco ao contrário, porque não tem muito, do que chamar atenção, a Miners do outro lado, o que aconteceu, foi que a rota do meio, empurrou, desceu, e deu apoio para ele, porque se ele fosse divar, se ele fosse jogar, se o Aave tentasse responder, tinha uma Leona, tinha o Gato, tinha gente por perto, para poder apoiá-lo, e não tem como a INTZ, responder nesse caso, então, no próximo lance, no próximo momento, que a INTZ, tiver uma forma de jogar, do lado contrário do Yorick, eles tem que acertar, Milo, não pode errar de novo. E assim, eles não podem vacilar, em querer fazer uma luta, querer competir com a INTZ, não, relaxa, relaxa, a Miners está com o jogo na mão, se eles simplesmente esperarem, aí, o Spike do EZ, para então começar a lutar, tipo, esse próximo dragão aí, a menos que a INTZ erre muito, eles não devem nem contestar. Próximos 3, 4 minutos de jogo, chefão, é relaxar, esperar o segundo item aí, a Muramana, do nosso amigo, a exceção. Pois é, vai chegar realmente, com a pressão muito grande, a equipe da Miners, já está conseguindo, colocar um hit, muito bom, quando a gente olha, para o placar geral, a gente fala, mas está tudo muito próximo, mas mesmo assim, as decisões da Miners, estão muito boas, e aquilo, o momento deles, está chegando, eles estão fazendo, isso tudo, no que não deveria ser, o momento deles, no que deveria ser, realmente, o momento todo de INTZ, então eles já estão, tirando leite de pedra ali, no momento que era, para eles estarem sofrendo, o jogo da Miners, está encaminhado, de um jeito, muito bom, eles ainda pegaram, os dois dragões, que tinha que ser, meio que o objetivo, da INTZ, com essa composição, de teamfight, objetivo, você força mais o adversário, a ter que responder, essa alma, mas pensa assim, se a Miners, pega agora, esse terceiro dragão, o ponto de alma, é deles, da INTZ, vai ter que responder, o quarto, e isso pode dar tempo, do outro clax, levar a base, levar o inibidor, levar o que ele quiser, é um problema gigantesco, para eles, lidar com essa dinâmica, por isso, que era alto, agora no meio, ganhar a prioridade, vão descer para o rio, e vão tentar levar, mais um dragão, mas olha, onde está o truqlax, exato, o Invy, gastou o TP no meio, o Invy voltou a base, era ele que estava, cobrindo o truqlax, aí ele deu o TP no meio, para fazer esse dragão, enquanto que o truqlax, está avançando, eles estão agora, com essa consciência, de que eles querem, pegar esse dragão, para evitar um, só o point da Miners, poderiam fazer alguma troca, mas parece que eles, não vão perder nada, porque a equipe da Miners, não vai conseguir, fazer muita coisa, naquilo ali, a NTZ já garante, o dragão, também não pegou aquela torre, ih rapaz, mas estava isolado, demais, o Hock, mas ele consegue sair vivo, perseguição, agora ele xinga, ele sobrevive, mais uma vez, aí a NTZ, não está conseguindo, garantir abates, mas só porque eu falei, o truq vai ser pego, não, não de novo, a Miners, não cai, meus amigos, e a NTZ, precisa muito, desses abates, se eles levam, agora esses dois abates, eles poderiam transformar, isso em uma pressão, de um pouco mais de mapa, levar, a rota inferior já vai cair, mas quem sabe, levava a rota do meio, ou se pressionava até, para um possível barão, dependendo, se fossem dois abates, realmente, para forçar, toda a Miners, a ter que responder, e eles ganharem mais, desse mapa, para estabilizar as coisas, como você falou, como a gente já comentou, o ouro está igual, o ouro está parecido, mas, o mapa que é o preocupante, o ritmo de jogo, de como, a Miners está conseguindo, empurrar, e estão conseguindo, esperar o seu pico ideal, como o Mylon já falou, diversas vezes, então, o NTZ tem esse relógio, contra eles, e pelo menos, estão tentando criar, agora, essa jogada, do dragão, foi boa, sim, sim, jogaram bem, eles conseguiram fazer, a chamada do Envy, retornar a tempo, deu tempo certinho, do Envy voltar, chegar na lane, para pressionar, descer para o dragão, e teve a cobertura, desse cabelo, a parte de cima do mapa, e aí, o Troclaxis não conseguiu, derrubar aquela T2, então, para o NTZ, foi ótimo, eles não perderam, absolutamente nada, pelo contrário, iam conquistar muito mais, além do dragão, eles iam pegar, dois abates, um no Hulk, e um no Drop, mas de novo, o destino, brinca com o coração, do NTZ, e não tem dano suficiente, para garantir, essas eliminações, e aí, o jogo, dá uma segurada, dá uma amornada, e a gente, tem que esperar, para ver agora, quais serão, esses próximos passos, de Miners, e NTZ, inclusive, o Troclaxis, voltou para fechar, um corta cura, para ninguém mais, parar esse avanço dele, com certeza, é um item inteligente, aqui também, e assim, olha, como está, a barra de HP dele, olha a presença, que ele tem, o Silas do Envy, ele simplesmente, é ignorado, debaixo da torre, e o Troclaxis, ele já está aqui, dominando até a Jungle, inimiga, isso só tende a piorar, o próximo dragão, agora, o Drop, fechando finalmente, os seus dois itens, eles já podem começar, a pensar, ó, vamos começar a forçar, mas pensa também, nos feitiços de invocador, porque esse flash, que o Rock perdeu, esse flash, que o Drop gastou ali, naquele dragão anteriormente, não era para ter acontecido, porque não era para eles, estarem nem mesmo, naquela posição, exatamente, foram dois feitiços, desperdiçados totalmente, a equipe da Miners, agora chega para cobrir o topo, tem três jogadores por ali, mas tem três jogadores da Miners também, vão tentar fazer o engage, será, o Sting vai buscando, de novo, o Rock não tem muito como sair, enquanto a torre já cai, progressão total, vira um 4 contra 3, e agora sim, tem a batida da Leona, levaram quatro jogadores, levaram torre, levaram jogador, conquistas para a INTZ, vão tirando a diferença, estão conseguindo achar algumas coisas, conseguem torre, conseguem abate, tudo bem que, opa, tem o, mas tem o Drop levando a torre do meio, e o Yorick continua pressionando ali, a rota inferior, então, o jogo da Miners é esse, é levar torre, é levar mapa, mas a INTZ, tem que forçar eles, a se responderem um pouco mais, nos objetivos, responderem um pouco mais, nos objetivos neutros, principalmente, para o SKB, isso aí foi um engajinho, foi tipo um, olá, tudo bem, o SKB perdeu metade da vida, nessa brincadeira quase, vai eliminar agora, o Ultimate, finalmente, tirou, pela primeira vez no jogo, foi embora, o Truclox vai para a base, agora, capitalizar um pouco dessa grana, que ele conseguiu garantir ali, ao longo do jogo, está 0,0,0, o Truclox, está na Sony Ferailha, de boas, tranquilo, ignorando tudo o que está acontecendo, porque ele tem uma função, One Job and One Job Only, que é derrubar a estrutura. E assim, é um jogo de 3x1, com 24 minutos, são 4 abates em 24 minutos, mas é um jogo movimentado, de muita coisa tentada, muita resposta de mapa, pelos dois lados, não está sendo um jogo, que os dois times estão olhando, um para o outro, e ninguém faz nada, os dois times estão fazendo muita coisa, é que nenhuma dessas coisas, envolve luta, porque a Miners não quer lutar, e a NTZ força, sem resposta do outro lado, ou com pouca resposta do outro lado, porque a Miners está esperando o seu tempo, e eles estão conseguindo trocar, a resposta eu digo assim, defesa, a Miners troca do outro lado, que é o que eles estão fazendo de bom agora, um dragãozinho chegando em 40 segundos, será que a Miners briga agora, Marlon? Eu estou achando que sim, é bem possível, porque olha só, a configuração de lanes deles, eles colocaram o Yorick na bot lane, com o Dragon nascendo em 30 segundos, muito possível então, com todos esses spikes, que eles queiram lutar. E acharam o drop no meio do caminho, droparam ele no chão, meu amigo, e esmagaram o esvio da equipe da Miners, de novo o Sting, a mesma jogada, que pegaram o piloto, pegaram o drop, e eles em vez de dragão, eles querem, é barão, para definir a história do jogo, para acabar com a alegria da equipe da Miners, se é que eles conseguem, tem o gato, tem o piloto, para tentar fazer por ali, alguma jogada, uma bolha do soninho, vai causando dano, vai fazendo o máximo que pode, o gato é conhecido, por roubar, o gato já roubou, alguns objetivos do Cplol, ele quer mais um, jogado para longe, dessa vez não, dessa vez não, é barão, para a equipe da INTZ, que ainda vem na perseguição, mas a Miners consegue recuar, dar certo, os intrépidos controlam, e tem barão no jogo. Honestamente, para Miners, não era nem para estar lá no barão, contestando muito, talvez deixava a Zowin, mas para o gato, fazer dragão, pegar o ponto da alma, para eles, eles tinham o tempo, podia subir o York, junto com o gato, fazia o dragão ali, o tempo que tiveram, nasceu há pouco tempo, mas também levam muito rápido, ainda assim, a INTZ levou o barão, agora vai ter chance, de levar esse dragão também, porque vai ter disputa por aqui. já deu para chegar e se unir a sua equipe, chegada pelo flanco lateral por ali, por enquanto não tem iniciação, e a Miners abandona. A INTZ vai para dois dragões infernais, em sequência, igual agora a meta de dragões da Miners, e fica uma posição muito boa também, com bônus de barão, Milon é uma outra história, é um outro jogo. Cara, Miners tem uma composição, que eles não estão sabendo executar, e o Sting, ele pode ter simplesmente, somente, salvado o jogo, da sua equipe, com esse engage, foi coisa linda, ele foi justamente, em quem precisava, no drop, se é em qualquer outro ali, eles ainda conseguem contestar o barão, porque um EZ nesse ponto, é muito forte, mas sem ele, fica tranquilo. Sim, não, foi linda a jogada, foi perfeita, a jogada do Sting, naquele ponto, de conseguir o engage, conseguir levar justamente o drop, no ponto que a Miners não tinha muita cobertura, de novo, vem aqui a falta de visão da Miners, o chefe, e com isso, a INTZ aproveita o barão, para levar o máximo possível. Exatamente, está conseguindo, já derruba a torre T2, tem pressão de mapa, o Troglax, que derrubou essas torres externas, com facilidade, agora está tendo muito mais dificuldade, de conseguir entrar no território do INTZ, foi como o Miners falou, o Milon falou, a Miners, está conseguindo fazer, esse jogo, estava conseguindo fazer esse jogo inicialmente, mas agora em profundidade, a composição não está das melhores, bem setadas, porque eles precisavam, estar chamando mais atenção no mapa, e priorizando alguns momentos, para as estruturas ficarem livres, e o Troglax, agora vai chegar na T2, vamos ver se ele consegue levar, com velocidade, meu Deus, já tira metade, ah, ah, eu desisto, só fala aí, Skit, eu deixo para lá, se ele consegue levar, com velocidade, não é uma dúvida, chefe, é que você não viu, o Super Minion, bufado pelo Cabra Cascos ainda, era esse momento maravilhoso, se chegar, se chegar, nesse momento, que o INTZ, que está empurrando agora, estão tentando, levar, chegar na base, eles também, do seu adversário, mas, por isso que a gente comenta bastante, que esse jogo, não está definido mesmo, como barão, para os dois lados, o INTZ tem grandes chances, de conseguir vencer, a gente vê que eles estão, brigando muito bem, então, até que sabendo lidar, com o mapa da Miners, os momentos necessários ali, mas, vão precisar, mais uma vez, achar um engage desse, que tiveram em cima do drop, ou do piloto, para conseguir parar de novo, o split do Turquax, e levar ao próximo grande objetivo, que um barão só, não vai ser o suficiente, Milo, exige explicações, o que é isso, que a gente acabou de ver ali, com esse Yorick, levando o torre, cara, é, o Demolir, ele dá dano baseado na vida, tem os, os bonequinhos dele, tem a Madame, que dá dano também, é Yorick, cara, sei lá, é por isso, que a gente deu tanta, a gente enfatizou tanto, o Yorick, no aspecto do começo do jogo, porque é o único momento, que ele realmente é frágil, para você conseguir, a não deixar ele fazer isso, tipo, todas as torres, que foram levadas no jogo, foi basicamente ele, acho que teve uma que foi o drop, porque de resto, ele levou tudo, e isso acontece, se você não ferrar com ele, na única janela, que você tem para ferrar com ele, que é no começo do jogo, ou depois, com o seu time inteiro, rotacionando, para cima da lane dele, como assim, vamos ver agora, porque ele está segurando, está segurando sozinho, foram quatro para cima dele, ele macetou o Sting, perdeu metade da vida, já saiu para ali, tem o boneco do Soninho, conectado, vem, está desviado, agora logo na sequência, por muito pouco, acaba não pegando, a MTZ ainda continua, essa pressão, quatro por cima, e um na rota do meio, que é o SKB levando, a Miners vai se fechando, para a defesa, porque todo o bônus do Barão, foi muito bem utilizado, para a MTZ, eles setaram as rotas, direitinho para eles, a pressão, agora deve ser, de certa forma, restaurada, mas a MTZ jogou, o ataque todo, para cima da Miners, esse é o problema, do York, que a gente comentou, que na team fight, ele começa a machucar, também, porque, não foi nem o York, que travou, foi o exército dele, é uma dame, de, se ele não chegou, nem dar um tapinha de amor, ali no Sting, também, para ver o que acontecia, porque ele está com o Ruptor, e o Sterak, agora, ele briga bem também, então, tem mais essa opção, a Miners, embora, obviamente, a MTZ, tem o poder de iniciação, por isso que a Miners, também, não pode querer, comprar toda a luta, de qualquer forma, não, tem que tomar bastante, cuidado com esse tipo de coisa, só que, a MTZ está respondendo bem, está tentando controlar, o máximo possível, estão se preparando já, para o próximo grande objetivo, você vê que eles, não estão dando mais, uma rota muito livre, para o Yorick, ele não consegue passar do rio, com tanta facilidade, tem sempre alguém empurrando, sempre deixando, o mapa avançado, porque o Yorick, fica na resposta, e um split push na resposta, não faz tanta coisa, e é interessante, da Miners lutar agora, porque depois que a Tristana, pega três itens, eu acho que ela é mais forte, do que o EZ, sabe, o spike de dois itens, o EZ, acaba perdendo um pouco, de relevância, se ele não consegue fazer, muita coisa, e o Mikão, está ficando muito grande, no jogo, então, é bom eles aproveitarem agora, já pegou, está com três ali, já está com os três ali, fechados, enquanto que, isso pode complicar bastante, agora, vamos ver, se a Miners vai conseguir, esses espaços, e uma dúvida também, é justamente, como é que eles precisam, utilizar o Truclox agora, porque se eles ficarem, só fugindo da batalha, da LNTZ, acredito que o Truclox, não vai conseguir chegar, muito em profundidade, porque não tem mais, torre de rota, acabou, agora é torre de base, e para ele chegar lá, a LNTZ vai precisar fazer, uma perseguição muito grande, para tentar chegar, para tentar chegar, e foi isso aí, vamos ver, o que vai ter essa pressão, porque ele quer a backline, eles querem de novo o Flanco, vai ser que eles conquistaram, mas agora, está que funciona, olha o dano da equipe, da Netshoes Miles, que é progredido, a sua posição do piloto, já perde o jogador, a pressão da perseguição do Mikão, agora vai ser o Norco, vai garantir mais uma, vai garantir sim, o seu abate, e de novo o Flanco, é sempre a resposta da LNTZ, em três vezes, acertaram e eliminaram, jogando muito bem, agora o mapa LNTZ, sabendo que eles têm um momento, que eles têm tudo, empurrado a seu favor, pegar no meio do time adversário, criar a distração, e a teamfight foi fácil depois, não tem muita resposta, a Mindress naquele tipo de posição, e olha o Embi, desviou bem, por ali o gato, mesmo assim, a perseguição ainda é muito boa, por parte de Silas, vai tentar chegar ao drop, para resgatar seu companheiro, ganha um pouco mais de espaço, enquanto que tem mais um dragão, sendo feito pelo Steam, ele se plençou o Pond, e são três dragões infernais, em sequência, a situação se complica demais, vai tentar voltar, o do Clark será? Nada disso, tem muito dano para cima dele, ainda pode ser eliminado, tem bomba na cabeça, vai ter que sair dali, é meus amigos, a INTZ definiu, temos um jogo, e até agora, o nome dele está gravado, INTZ, porque a Mindress, não consegue mais avançar, o Micão já está muito forte, como falou, o Milo agora pouco, está difícil de lidar com ele, alguém chegar no Micão, é algo complicadíssimo, está aí, mais um barão, esse sim, pode ser para definir, se não foi roubado, vamos ver, vamos ver, o gato está morto, é garantido o barão, pela equipe do INTZ, apagação do centro do Clark já é eliminado, isso pode concredizar o fim da partida, tem tempo é chegando, e é do AVE, para fazer perseguição, para eliminar, para acabar com as esperanças, vai dizimando, ponto após ponto, a carne e piscina, vai começar as eliminações, vem chegando, os abates vem logo na sequência, a Miners consegue o recuo, porém a custe de abates, fica um para cada lado, e o INTZ vai avançar pelo meio, vou tentar empurrar agora, vou tentar acabar com esse jogo, se bem que tem, boa defesa aqui da Miners, devem conseguir levar os inibidores, no entanto, pelo menos, dependendo da defesa, aí sim a Miners pode se complicar, mas já está voltando todo mundo por aqui, o Truflax também, a gente viu na última luta, ele teve um espacinho para clicar no Sting, e ele morreu, então o Truflax tem que ver uma posição, com o seu time, em que ele não precise fugir, que ele não seja caidado, um pouquinho de controle, junto do Rock, eles pensarem em iniciar, porque se ele consegue clicar no adversário, o pessoal vai cair, o problema é fazer isso, porque o INTZ não está dando essa chance. É, meus amigos, o jogo toma agora tons dramáticos, porque tudo pode acontecer, claro, a grande vantagem aqui é da INTZ, eles estão em Soul Point agora, com três dragões infernais em sequência acumulados, isso é muita coisa, caso eles consigam a alma, que vem daqui a três minutos de partida, a equipe da Miners, mostrou que tem força para dar combate, mas eles não podem ser pegos fora de posição, o tempo inteiro a INTZ está achando um flanco, e foram três batalhas, quando eles acharam um flanco, que desequilibrou completamente a partida, então a Miners precisa ficar mais atenta, tem estrutura de batalha, mas é aquilo, se vacilar, já era. E o INTZ também não está vacilando, justamente isso, o INTZ não está vacilando, para entregar essa iniciação para a Miners, que é basicamente o Rock, com uma sequência do gato ali, é sempre a pressão deles, e desde aquela teamfight, eles não deixaram a Miners voltar, ou achar um gap, um erro, na composição deles, eles estão sempre empurrando, sempre se defendendo muito bem, toda vez que a Miners tenta alguma coisa, eles têm uma resposta primeiro, ou eles que iniciam no adversário, a escolha de Wukong acabou entrando muito bem, mais um excelente jogo do SKB. Vamos ver agora, a equipe da Miners vai tentar fazer essa defesa dentro da sua base, porque a INTZ está avançando, vai tentar levar agora essa última torre T3, a do meio e a rota inferior já caíram, porém eles não levaram a Inibidores, ainda está tudo de pé, 40 segundos de bônus de Barão, isso é o infinito de tempo meus amigos, e a Miners vai ter que resistir. Estão tentando, estão tentando segurar, eles conseguem com o Pouke, afastar um pouco o adversário, limpam relativamente bem ali os Minions, de muito longe, mas agora a INTZ deve se juntar, para pressionar um pouquinho mais, e essa torre deve para o chão. E a INTZ invade agora, e pode levar sim os Inibidores, era tudo o que eles queriam, levaram a última T3, o Inibidor também no chão, na rota do topo, na rota do meio, vai logo na sequência, a Miners vai vendo a sua base ser dizimada, ponto a ponto, peça a peça, não pode fazer muita coisa, a INTZ ainda tem 8 segundinhos por ali, e aí, avança, ataca, recua, qual será a decisão? Entrou o Hulk, linha de frente, por enquanto não faz muita coisa, o Inibidor ainda está de pé por ali, mas pode ser eliminado, exatamente, que acontece, ainda não, ele resiste bravamente, com praticamente nada de vida, o Inibidor de pé, acabou o bônus do barão, a INTZ não vai embora, agora sim, Inibidor destruído, a progressão pode continuar, mas não, a segurança é a palavra da INTZ agora, eles vão recuando, 3 Inibidores no chão, 2 Super Minions por rota, pressão total da INTZ, e a Marys não quer deixar eles irem embora não, vai buscando, perseguição do Xing, vai para longe, consegue se distanciar, ainda tem um flash disponível, e consegue sair, a INTZ não perde nada. Nessa luta final agora, a Miners queria lutar, mas não queria de verdade, não se comprometeu 100%, então, eles estavam com um pouco de receio, que vai que a gente luta aqui, perde, mas estão perdendo mesmo assim, já perderam os 3 Inibidores, daqui a pouco tem a alma da INTZ, que eu não sei se a Miners vai conseguir contestar por aqui, Marlon. É complicado, o Spike até que eu me referia, do Mikão, da Tristana, era com o Gumi do Infinito, e nesse momento ele já tinha, se a INTZ simplesmente bate na front, eles conseguem ganhar a luta, porque eles conseguem dar muito mais dano, já passou aquele ponto, né, na verdade os Miners não conseguiram aproveitar, de quando a sua composição, era bem mais forte ali naquele mid game, e agora é bem difícil de lidar com uma Tristaninha, com o Silas também, chefe. é a chegada do Truklax, no meio de todo mundo, e de novo o Flanco, parece que a Miners não aprende, porque a INTZ repete 1, 2, 3, 4 vezes, e sempre dá certo, pega no Truklax agora, e aí meu amigo, o Coveiro vai ser enterrado pela INTZ, e o jogo pode acabar agora, já tem duas eliminações garantidas, muitos Miners na rota no meio, as duas vão ser focadas, a equipe da NETZ, o Swiners tentou, trouxe uma composição diferente, acabaram funcionando, o autor de Nexus cai, a segunda vai na sequência, um Nexus exposto, e aí a INTZ sai 2, 0 na semana! E que semana da INTZ, que virada desse time, para esse jogo também, depois de um início pouco conturbado, tiveram dificuldade para lidar com o início desse Oric, mas no momento que eles agarraram o mapa, ô Milon, nunca mais deixaram passar, ou deixaram a Miners fazer qualquer coisa. Cara, tomaram muita atitude, o menino Sting aí, mandou bem demais naquele engage, que para mim, resumiu o jogo, o jogo é resumido naquele chute na cara, na verdade na bunda do drop, porque ele estava de costas, justamente para o time, para eles conseguirem abater, e assim, vou deixar aqui, a minha indignação, viu Chapão, porque afundaram o menino Truclinhas. Afundaram, afundaram, o menino estava bem, estava voando, mas não deu, não deu, a INTZ foi melhor, e olha, dizem que pé na bunda dói, dá uma dor de cotovelo, às vezes, mas esse pé na bunda do drop, doeu muito para a equipe da Miners, o Milon vai dar uma descansada agora, enquanto que o Takeshão vai chegar junto com a gente aqui, então, Murilo, você que tem um caso de amor muito grande com a Zoe, viu a equipe da Miners usar ali bem no início, mas depois deu a desandada, só deu a INTZ, hein? Então, na verdade, eu nem vi essa Zoe muito do piloto nessa partida, ele foi ali neutralizado no começo de partida, o Sting, o SKB conseguiram pegar bastante coisa em cima dele, mas acho que como o Milon disse, a tropa do Truclinhas aí, pode ficar um pouco chateada, a INTZ jogou muito bem, quando pegou a vantagem, o Sheffield realmente não deu muitas chances ali para a Miners voltar na partida. Perfeito, então vamos entender todos os erros e acertos, acompanhando tudo mais uma vez, agora, os melhores momentos, confere aí então, vai. Pois é, rapaziada, acho que vai ser até os melhores momentos aqui, SKB um pouco compacto, porque não teve tanta luta assim, não teve tanta ação, foi mais split push, depois que aconteceram esses abates, a gente chegou no mid game ali, por volta dos 20 minutos, um pouquíssimos abates para as equipes, mas foi um jogo em que basicamente INTZ, pegou essas condições ali de early game, que o piloto tinha, neutralizou ele, não deixou ele criar tanto assim, o restante do mapa, e depois disso, foi um jogo em que o Truclacks começou a splitar bastante, ele levou a T1 do topo, foi no mid, levou também a T1 e a T2, foi para o bot, e aí eu acho que depois que ele levou a T2 do bot, eu vou ser honesto, eu acho que ele se perdeu um pouco, eu acho que ele podia até ter condições de ir para cima na T3, ignorava um pouco o dano do Wukong, dava o demolir, ele tinha que criar pressão, o Iorik afinal de contas é um campeão, digamos um pouco egoísta, precisa que o time dele se vire para lá, enquanto ele faz o jogo dele, eu acho que quando ele levou a T2 da rota inferior, eu acho que ele foi um pouco safe demais, e isso a INTZ conseguiu voltar na partida, e ver esses chutes do Isshin, que realmente deu as condições aí, da equipe intrépida sair com a vitória, Skid. É, comentar justamente isso, o Shepp, não, o Takei, o Shepp daqui a pouco, mas o Takei justamente isso, e assim, ok, a tropa do Truquinhas pode ficar chateada, mas ele também não forçou muito o caso, com o Iorik daquele tamanho, daí o adversário, força 2, 3, a T3 que vir responder, e toda vez só o Wukong chega lá e ele recua, não sei se o Iorik também fez tão bem assim a sua função não, Paquete. Pois é, justamente isso, quando ele levou ali a T2, eu acho que ele devia forçar sim uma T3, devia ali chamar mesmo o Shepp, o próprio Envy pra vir, tentar lutar com ele, alguma coisa do tipo, ele tinha que fazer alguma coisa no mapa, pra que o time dele conseguisse controlar um pouco mais a visão, afinal de contas, eles tem Zoe, tinha EZ também, para jogar no Poker, eles precisavam ter uma certa segurança, que não tomariam os flancos, e etc, coisa que aconteceu, e a NTZ saiu vitoriosa mais uma vez, como o Mikão disse ontem, era matar ou morrer, hoje mataram mais uma vez, Shepp. Pois é, mataram e enterraram, o Correiro estava do outro lado, mas eles que sepultaram o Undertaker, ali da equipe da Netshoes Marnes, e a NTZ veio bem, veio bem demais, conseguiu garantir então essa vitória, quebraram o ritmo, e saem 2-0 nesse final de semana, e pra comemorar aí, no caso eles comemorarem, nada melhor do que a gente trazer, dos jogadores, então a Rafa está com o Envy, então vai daí Rafa. Isso mesmo Shepp, estou aqui com o Envy, parabéns por essa vitória, final de semana, que vocês saíram 2-0, né? Envy, o que você acha que vocês estão conseguindo arrumar no time? Obrigado Rafa, é a nossa primeira semana 2-0 do campeonato, a gente está bem feliz com o resultado e tal, eu acho que o que mudou foi, veio novos ares pro time, a gente conseguiu pensar mais na hora do jogo, fazer um jogo racionais, o que é bom pra gente, o que não é, e acho que no geral, meio que só me encaixou, não sei o que foi realmente, mas deu uma melhorada. Comparando os piques de vocês de ontem e de hoje, você jogou duas vezes de Silas, veio Lissin duas vezes a listar também, porque são piques mais confortáveis pra vocês? Acho que sim, alguns dos piques que a gente está picando, é mais por a gente achar que está forte, ou só porque a gente está confiante neles, eu acho que é mais pro lado da confiança, confiança é um aspecto muito importante do jogador, se você está confiante pra pegar um champion, não importando contra o que você vai jogar contra, onde no draft você pega, fica muito mais fácil o draft, e até o jogo fica mais fluido. Agora, esse Yorick aí do time adversário, surpreendeu vocês? Pra falar a verdade, surpreendeu porque a gente tinha esquecido deles só, a gente já sabia que o Truklax jogava de Yorick, então a gente não esperava que fosse contra o Kong só, mas já sabia que ele jogava sim. Tá bom, parabéns por mais essa vitória, viu, Envy? Obrigado, Rafa. Chefe, com você. Obrigado, Rafa, parabéns, Envy, aí também pela vitória, saíram 2-0 pela primeira vez, como ele mesmo falou, e quem sabe agora eles possam progredir um pouco mais, apesar da situação complicada que eles estão na tabela, nada é impossível, meus amigos, e a gente vai mostrar isso nos números agora, porque a INTZ passou por um momento complicado, mas eles conseguiram assumir de novo a partida, tá, que a gente mostra aí pra gente na análise, então. Vamos ver, eu quero ver principalmente o ouro ali por volta dos 17 até os 22 minutos, que foi onde realmente a gente viu que a INTZ estava começando a construir a vantagem, mas foi ali, esquite, onde as coisas começaram a voltar pro lado da Nation's Minds, que o Yorick começou a levar os objetivos, começou a fechar seus itens, e era justamente um período onde não tinha um barão, né, não tinha muito o que a INTZ atacar naquele momento de jogo, depois que a INTZ pegou aquela jogada no mid ali com o Insec do Sting, foi um jogo um pouco mais tranquilo e bem mais controlado pros intrépidos. Nessa janela da Miners é o que eu esperava que o Yorick, que eu comentei que voltou pra base e comprou um Ruptor Divino à vista, começa a se daivar o adversário, ignora ele e começa a daivar todo mundo, força o time adversário a responder pra você levar mais do mapa, né, pra você poder levar uma torre em outra rota, pra você conseguir visão de barão, e não foi o caso, foi muito passiva, a Miners e todo o mérito da INTZ, que soube aproveitar disso com aquela jogada maravilhosa do Sting, Chef. Mais de uma vez, né, como eu falei, foram quatro, quatro vezes que foram flanco no meio e quatro vezes a equipe da Miners levou o flanco, então a INTZ aproveitou muito bem e conseguiu fazer acontecer, e a gente tá falando de vários nomes aqui da equipe da INTZ, mas Takeshi tem que se destacar mais, então quem vai levar esse MVP da partida pra você? É o Sting Gola, não tem como, a jogada que já originou tudo ali pra INTZ voltar na partida foi o Sting, cara, não tem muito o que a gente ficar aqui fantasiando e etc, não foi um jogo com muita ação, com muita play assim, né, no começo, mas quando precisou ele foi o cara que puxou a jogada que originou o barão, que originou toda aquela pressão que a INTZ conseguiu utilizar muito bem depois, Skid. É, o famoso MVP Playmaker, e foi a play, né, a jogada, além de não ter perdido nenhum objetivo, o Neuto fez o papel dele bem de marcha. Pois é, Sting Gola aí, a bicuda mais rápida do Oeste, atuando aqui em cima do Swift, e conseguiu dar a vitória pra equipe da INTZ, e com isso, meus amigos, jogo 4 finalizado, mas se liga aí, vamos fazer uma revisão do dia de hoje, presta atenção, tá na hora da revisão, Fúria perdeu pra equipe do Flamengo no jogo de número 1, no jogo número 2, a Rensga passou por cima da equipe da Vorax Liberty, no jogo 3, a Red Kennedy Scalunga venceu a equipe da Kabum, e agora a INTZ com vitória em cima da Netshoes Miners, mas o domingo vai fechar daquele jeito, vai fechar com o jogo da semana, o confronto das multidões, vai spamando aí a sua hashtag, goláudio ou golpem, porque na sequência, no jogo 5, vai chegar o gruntal e a galera aí pra fechar esse domingão com o chefe de ouro, então, dá uma relaxada, se liga aí, porque a gente vai dar um intervalo, mas volta já já, e corre pra colar com a gente, porque o jogo tem perdido.